Edifier, apaixonados por som Uma coletânea de backing tracks Eu vou deixar o link na descrição Para vocês, mas eu estou no site aqui do cara Mano, o cara simplesmente Juntou 15 gigas De backing tracks, ou seja Tudo que você puder imaginar de música Vai ter um backing track aí para você Por um valor muito barato Vale a pena você ter isso aqui Porque é um acervo para você estudar tudo quanto é a escala Que você aprendeu na tua vida Vale muito a pena o rolê Pessoal, o trampo do Overdrive É simplesmente impressionante A nova roupagem que eles trouxeram Para uma paulada de música Além dos trampos autorais deles Enfim, é simplesmente sensacional Antes de mais nada Deixa eu mostrar já um trecho Desse casal tocando Para vocês entenderem do que eu estou falando Antes de eu falar um pouquinho mais sobre a dupla O que você acha que me lembra Reminds me of Tidal Hood Memories Where everything was as fresh as a bright blue sky I was caught And I need a free road track I look wrong And I knew there was no turning back Just sing a song for the broken hearted No silent pray for... Foda o rolê, não é, mano? Puta que pariu, mano Ele vicia ficar ouvindo esses dois tocarem ainda Bom, o Overdriver Duo É idealizado pelo Evandro Tibursky E a Fabiane Terada Os músicos, eles são casados De Nova Hambúrga do Rio Grande do Sul E é legal que eles contam que esse trampo Iniciou em 2012 E eram cinco integrantes na banda Porém, conforme foi saindo o total Eles resolveram o Evandro e a Fabiane Continuarem esse trampo Somente os dois E, mano, deu certo pra caralho esse rolê, velho Tem até uma parte aqui que o Evandro fala Abre aspas Sou professor de música Deixei um instrumento na horizontal Para estudar e comecei a brincar Com a melodia de Caught and Star A Fabi filmou e postou no Facebook E o resultado foi praticamente instantâneo Meu, vários vídeos viralizaram Com visualizações de um milhão e quinhentos mil views Enfim, o bagulho realmente tomou uma dimensão Gigantesca e merecido Porque puta trampo, mano Separei alguns sons pra gente ouvir juntos aqui, mano Vem comigo, né? Vem comigo que eu tenho um plano, mano Ok, let's go A Mthing é black I hear the scent Desculpte long I'm glad to be back Of exactly지�oll Let loose From nude Death kept me Hanging about Giving like stars Is beatin' me high Cada vez A roupagem deles é incrível Agora, olha que legal Quero até agradecer aqui ao Carlos Serafim O meu redator que separou esse material pra gente E ele trouxe aqui a música Every Break You Take Ele fazendo a versão com participação especial do End Summers Que é do próprio The Police Mano, olha que louco esse trampo What do I do? Every step you take I'll be watching you Every single day And every word you say Every day you break Every night you stay I'll be watching you If I don't have it Looking to see You belong to me And my poor heart rate Every step you take Every move you make In every vibe Every smile Every day you stay I'll be watching you Ah, e ó, tava esquecendo de duas informações importantes É sério, eu comecei que você já deu like Se inscreveu no vídeo Aquela putaria toda dos youtubers Galera, vai rolar um sorteio de um vintage overdrive No canal da Barra Music Então eu vou deixar na descrição aqui Todas as informações Pra que você possa participar desse sorteio da Barra Music E a segunda coisa importante Tão importante quanto essa É que vai acontecer nesse mês agora A volta do meu canal de comédia O Mr. Alabama Channel Eu vou deixar o link também do canal Pra que você já possa fazer a sua inscrição Pois eu tenho certeza que você vai rachar o seu fiofó O seu traseiro magro e peludo De tanto da risada por lá, mano Te espero lá no canal Agora vamos lá A proposta do Overdriver Duo É fazer uma nova roupagem de algumas músicas Eu já percebi que eles são multi-instrumentistas incríveis Pois você vê em diversos vídeos que tem no canal deles Eles tocando diversos instrumentos diferentes Show de bola, pessoal Tem os trampos autorais da banda Como os covers são roupagem que eles trouxeram É bem provável que isso passa Pela Nossa Senhora do Copyright Como diria o nosso querido Carlão Serafim Agora, as músicas do Duo mesmo Eu acho que a gente vai tomar no fiofó Se mostrar aqui Mas é que são boas, mano São músicas legais Eu queria trazer pra vocês esse trampo Mano, vocês se ligaram na fotografia? Que lindo, cara Que ficou essa parte Areinha no chão Voando assim Mano, animal Vamos lá Não vamos abusar da Nossa Senhora do Copyright Depois, se vocês verem que essa parte ficou no vídeo É porque não tomamos copyright Se não tiver essa parte no vídeo É porque tomamos no fiofó Show de bola, né? E no canal deles Eu vou deixar o link aqui na descrição Porque vale a pena você dar uma corrida lá Tem Greatest Movie Term Song Ou seja Tem aí as melhores músicas de temas de filmes Os hits do verão Tem, meu É sensacional Se você for trazer todo o trampo deles aqui Com o Quelele O Caramba 4 Vocês vão ficar malucos Vocês vão ficar aqui até amanhã Tem mais um vídeo aqui? Deixa eu dar uma olhada Como o título começa com Guns E eu sei que vocês curtem É que eu não cliquei ainda Estou assistindo junto com vocês agora Do Mickey o bagulho Olha o do Bob Esponja Sai propaganda, legal Ah, é um pouco rir Puta, querendo Puta, querendo? Puta Mano, sensacional, né? Mano, que tranco, velho. Falando, velho, eu fico viajando, mano. Eu não consigo parar de ver esses dois, mano. Pelo amor de Deus, saem agora de mim, mano. Porra, mano, Evandro, Fabiane, parabéns pelo trampo de vocês, mano. Puta trampo sensacional. Obrigado por fazerem parte aqui desse canal. Por abrilhantarem o nosso canal aqui com o talento de vocês. E pra vocês que não me seguem no Instagram, Maurício Alabama, corre lá, mano. Eu vou postar foto da minha bunda gorda e peluda e você vai perder isso, mano. Você não pode perder esse rolê. E te espero, então, lá no Mr. Alabama Channel. Esse mês volta aí a gente poder dar muita risada no meu canal de humor. Todos os links, tudo que eu falei é na descrição, conto com vocês. A gente se vê até a próxima. Falou, valeu!